Sempre elegante, ignorar o tário não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu rouba a cena Tu é do bre de figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Bravo, 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 Aldi, papo reto, aí Deixa eu te dar um papo, não tô te entendendo Bota fogo, botaram fogo na sua cara, apagaram com água fervendo O bagulho é muito sério, tudo só Aí, meu nome, qual foi, tu tá correndo? Com essa moral, Aldi, tem experiência E cê parece o esqueleto da minha aula de ciência Qual foi, parceiro, cê na caba da peste Sua cabeça é igualzinha porra do gol do terrestre Do gol do terrestre Mas você que tá com chacalzinho de cabra na peste Tá ligado, você tá rimando com o samurai Vem com a calça do seu fô e com a cana do seu pai Ah, eu tenho o fô de caba da peste Você rimando desse jeito e o idolado veio do Nordeste Pra você ver que cê não me atura E o seu que esquia é igualzinho uma rapadura Chinelo maior do que o velho eu invento Tá grande pra caralho, dá pra quatro mãos ao mesmo tempo Ah, para com isso, eu sei caô Por que que você rimar mal e uma caça acabou? Pra você ver que eu não falo besteira A rio chega aqui do interior é tipo meu parceiro sem ardeira Tá ligado, eu vou além Na caça acabou, 022, ressurgiu e tu não é ninguém E o bagulho é sério, na moral não procedeu A última batalha é samurai, queria ser que nem você Ah, parceiro, cê se toca O grupo dele é na caça e no caça a xoxoca Você é igual eu e é otário Xoxoca com vontade própria, amigo imaginário Nunca viu mais na frente, cê não é inteligente Por isso a gente chega no bang, cê fica descontente Uh, vai morrer Mata ele, caralho Espaqueia Ai, salve, urai Eu não me entrego Seu corpo é achatado Meu parceiro, cê parece igual um prego Bagulho é diferente, eu não me entrego Mas você é o que, filhote? Satanás, você é filhote de prescreta Ai, meu nome é amigo Ai, meu nome é amigo imaginário Nessa casa, só refrigerante No dia de aniversário Caralho, merda, isso é meu imaginário Quer gastar de tal, cê tem um bom planetário Ah, para com isso, cê fica omisso Aldinho, chega no bang pesado e causa prejuízo Pra você ver, parceiro, cê passa não Sua cara, igual o ex-adrenal Tu quer gastar minha cara, mena? Tô tranquilão Tu parece até o Tzio trocando a muda de verão Que estação? Tais improvisado, porque tu é meu irmão Ai, meu rap tá eterno Ai, cê tava passando frio Vem do inverno Por quê? Eu vou falar pra tu, cê é otário Tua orelha igual campanha da Gazalho Eu com frio, né? Eu vim do inverno Tu foi pra caralho Igual capeta Vem virindo do inferno E o bagulho é sério Pra mim você é um ogro Torcedor é exemplo A bela tatuagem do Botafogo Ai, parceiro, do que falar? Se eu tô por inverno há algum dia Eu irei na areia Porque, parceiro, cê não é meu aliado Quando você foi pisando, o safadão falou Eu tô aposentado Tu é mato dele O nome é chico dele Tu é feio pra caralho E no inferno Satanás bate cabeça pra você Viu? O bagulho é fraco Eu vou chegar aqui só Batando na improvisação É o G, não é linho Tá ligado O bagulho quem gostou da rima da MC é linho É o G, cara O bagulho quem gostou da rima do freestyle do MC Samurai Uou MC Samurai Uou MC Aldinho Foi mal que você confundiu Pra confirmar o barulho MC Samurai MC Aldin Terceiro round, terceiro round Terceiro round de dia Terceiro round Pelo pinto Ó o gritinho Caralho Tem que dar saudades Eu começo, puta Esplana 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 Tu tá perdido em ti, o absurdo Tá mais perdido do que um cego em sala de cinema mútuo E o bagulho é feio pra caralho Você que tá perdido, isso é feio Você tá mais perdido que cego no tiroteio Eu não sei pra você, a faca da rua é diferente Só morar aqui no banquete e te mata Eu tô lá perdido que cego em tiroteio Você tá ligado? Que tu não come mais xerê Que você é menor, tu não jogou Tu tá mais perdido do que um frentinho e cabeça de caretas Você tá mais perdido que o frentinho e cabeça de caretas E eu tô mais perdido que o esparjado do meu irão a sermete Mas eu só lembro que o cara mandou lá na caseira Tu tá mais perdido que o amendoim na banca de Pelé E o da manhã chata, eu sabia que a minha viajante eu tô na vontade Eu sou preto no escuro, cê me perde de vista Cê tá bem mais perdido que Johnny Man ou dentista Falei pra ver que cê é um placo, tua agulha é diferente depois Não tô me útilando Tá, e tu é feio consequente Tu é mais feio que a professora volta já tá aí, olha pra frente O pá, meu pato, eu sou atrapalhado, pro palmar signs Que saiba mais no Hollywood Ó, parceiro loutador, cê tá mais perdido que Marilé na casa do Marabona Ô vocês, tu é mais cristaleiro, tu tá mais perdido que Nego Drama, trabalhando no bombeiro Vários trocadilhos para a hora Tá todo mundo perdido Geral perdido Quando é que vai ser o primeiro finalista da noite? A minha esquerda é o MC Samurai A minha esquerda é o MC Eldinho Barulho pra quem gostou da rima do MC Eldinho Barulho pra quem gostou da rima do MC Samurai MC Samurai MC Eldinho Eldinho pra gente ficar do próximo